Sou poeta, e como poeta posso ser operário, e como operário posso acordar antes do sol e dar conta do dia. E quando a noite chegar, serena e calma, descansar a ferramenta do corpo no consolo da família, autopeça de minha alma. A ideia é melizar um pouco, né, os mortos ambulantes. Cinco reais, cinco reais. As pessoas combinam do trabalho, né. Tudo melhor que poesia pra ajudar, né, chegar em casa. Muito bom estar aqui dentro do mundo, pra mim, viajando, cantando essa poesia, e te amo além, presente no salário. Sou poeta, e como poeta posso ser Jesus, e como Jesus posso destruir, picar-me, e sem os pregos nas mãos, dos fanáticos nos pés, andar livremente sobre terra e mar, recitando poesia, ao invés de sermão. Onde não tiver milagres, ensinar o pão, onde faltar a palavra, repartir a ação.